Último dia de São Paulo Fashion Week, sala já desmontando. Gente, há dois minutos atrás essa sala estava lotada. Vocês não fazem ideia a rapidez com que a produção desmonta uma sala de desfile. As pessoas saem e em um segundo vira esse vazio, né? Não querem expulsar a gente daqui a qualquer momento. É verdade. Vamos correr com o balanço. Isso. Bom, o balanço vai vir. Nós fizemos um balanço hoje de tendências para vocês. Está no site. Vocês olhem, nós temos 13 novidades e 13 assuntos que têm que ser observados para quem quiser ficar com uma cara de 2014. Hoje nós tivemos só quatro desfiles. Último dia, curtinho. Quatro desfiles que foram uma, Teca, Rosner e Lino. Uma e Teca, mulher, dia a dia, roupa cidade, roupa mais esportiva e Lino e Rosner, super noite, festas delirantes, casamentos, batizados, formaturas. Bom, começamos hoje com a Uma, que fez uma coleção muito à cara da marca. Ela costuma fazer aquele tipo de roupa que são sobre posições, assimetrias e tudo, o que está absolutamente na moda. Muita gente fez a mesma coisa que a Uma. Túnicas com saia, túnicas com calça, vestidos compridos, monocromático, looks monocromático, muito branco. E ela trabalhou com as cores que ela trabalha sempre, que é branco, preto, cinza e tinha uma estampinha que eram os bichos, uma homenagem às esculturas da Ligia Clark, uma coleção muito bem realizada. A segunda foi... Teca. Teca fez um trabalho um pouco dos portugueses, né? Ela tinha uma imagem de azulejo português, cerâmicas. Cerâmicas chinesas, cerâmicas portuguesas, as rendas típicas do Nordeste, ela fez um mix ali. Ela ficou mais adulta do que ela costuma ser, né? Ela estava um pouco mais séria, mais fechadona. É, que ela era uma confecção para garotas fofas, jovenzinhas e tal, e que agora ela está ficando mais madura. E eu acho que a marca ganhou com isso. O mesmo movimento é o Julián Jabur também, né? As clientes estão crescendo junto com a marca, amadurecendo junto. É verdade. Foi uma coleção também de muitos vestidos curtos, que nós estamos vendo demais. Vocês vão ver na nossa lista do balanço. E também vestidos longos, decotes de alcinha. O branco, que apareceu demais, que é uma das cores que nós estamos apontando para vocês. E depois tivemos Rosner. Rosner é moda-festa. Ele fez um desfile inspirado em princesas, contos de fadas. Rodrigo. Rodrigo Rosner. Que é o último que entrou aqui de moda-festa. Ele fez uma coleção inspirada em princesas, contos de fadas, princesas da vida dele, que ele inventou. Muito vestido assimétrico, muito babado, bordado, rendas. Tudo branco, com três looks pretos e vermelhos. Foi no final. Mas era uma grande festa simétrica. É um pouco a mesma coisa que nós vimos ontem no Cirnans. Uma espécie de mostruário de possibilidades de todos os vestidos possíveis de festa que se pode fazer. Todos os bordados, todos os babados. E por último, Lino. O Lino fez um desfile que pareceu até um pouco retrospectivo, porque tinham muitas frentes ali. A frente que eu mais gostei eram os escuros com canotilhos que faziam molduras assim, em dourado, emprateado. Era um pouco mais limpo. Ele tinha os repuxados que ele sempre faz, tinha aquele trabalho de nervuras e tinha um pouquinho de tapeçaria oriental também. Estava bonito num vestido que era uma gola bem ampla e uma manga meio deslocada assim. E era um desfile mais comercial também. Em comparação com as loucuras que ele já mostrou aqui, era uma coisa que você podia até pegar e sair usando. O Lino é o nosso criador barroco, amazônico, das grandes florestas, das grandes inspirações. Ele é uma pessoa que tem uma moda própria e que tem uma personalidade própria. Ele não segue as roupas de festa que todo mundo faz. Ele inventa uma moda, ele não segue tendências. Ele tem a maneira própria de expressar a festa, a festa tropical, a festa das florestas brasileiras. Eu acho muito interessante o trabalho dele. E que foi a festa que acabou o São Paulo Fashion Week. E foi a festa que terminou hoje, nosso último dia. Um tom bem mais baixo. Um tom menos delirante do que ele costuma fazer. E eu acho que nós tivemos uma São Paulo Fashion Week bastante interessante. As marcas foram muito fiéis às suas identidades. Não houve traições de marca. E o nosso balanço está ali no site para vocês verem e anotarem as tendências. Gente, até breve. Até Fashion Rio. Até Fashion Rio e até Fashion Minas. Estaremos de volta com essas duas novas semanas de moda. Até lá. E os nossos quatro últimos looks do dia, dos quatro desfiles de hoje. E os nossos quatro últimos looks do dia. E os nossos quatro últimos looks do dia.